Dá só uma olhadinha nesta cortina, a medida dela é 2,80 por 3, esse tom azul, mas tem outras estampas. Quanto é que você tá fazendo, Abdo? R$ 29,90. Não repete? R$ 29,90. Você gostou do preço? Tem muito mais aqui no Chauvais Iê, não sai daí que a gente volta já já. Aproveite.